Pega essa pressão, Bela Vista, depois de três anos sem samba vai ir, vai ser a melhor de todos os tempos. Se você tá feliz, já joga a mão lá em cima, com a sua melhor energia, pra festa mais linda do ano inteiro. Já começa a sair do chão, minha menina Eva. Nosso amor é a última estornada, além do fim da volta, sozinho com você. Alacados, Trente e tal, a vela da maré, a esperança não vem do mar nem das antenas de TV. A arte de viver da fé, só nós sabemos quem tem. A arte de viver da fé, só nós sabemos quem tem. Segura na palma da mão! Tchau, tchau, tchau! Que a gente vive juntos, que a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. Que a gente vai na luta, e conhece a dor, consideramos justas de vocês. Tchau, tchau, tchau!